Tamo de volta e agora a gente vai ver que negócio roxo é esse aqui Shot Down Buscando outros 3 jogadores Ah, vou precisar de outros 3 jogadores para poder jogar isso aqui Acho que não vai achar não O carro da polícia ali chegando Polícia, você sempre tem que se preocupar quando você tá roubando ou fazendo alguma coisa Quando você não tá roubando nem fazendo nada, tá tranquilo Buscando outro jogador, ele já encontrou dois, tá faltando um, é isso? Acho que vou precisar de um veículo, não? Enquanto isso, vamos dar uma perfilada na galera Pô, ninguém tá com grana hoje, hein? Tá, a galera desistiu Eu vou cancelar esse daqui e vou fazer outra coisa Deixa eu olhar no meu mapa Perto de mim, o que que tem pra eu fazer? Ah, tem grana E tem isso aqui, o que que é isso? Abrir no aplicativo Deadset Operação Secundária Vamos arrastrear essa missão então Aqui é o telefone especializado com o Zombie 2 Ok Vamos lá Vou pegar um veículo, né? Pra eu poder chegar lá, porque é brincadeira, né? Fazer isso a pé, é... Não tem como Por que que ele... Sai cá Por que que ele marcou um lugar Onde eu não tô a fim de... Ah, tá, entendi Ele marcou o primeiro lugar, mas eu posso cortar caminho Pelo menos eu acho que eu posso, né? Vou cortar caminho e vou ver se eu consigo E a próxima rua é a direita E a próxima rua é a direita Ah, eu já sei porque que eu não podia ter cortado o caminho É porque é lá no alto Então eu vou ter que subir pela ponte Bom, pelo menos eu não tenho tempo pra terminar essa missão, né? Tem que sair correndo feito maluco Vamos lá Opa, opa É, rapaz, Drifting King aqui Cortou Mas já entrei numa região que eu não podia ir ali Mas vambora Tô chegando no meu alvo Se der pra fazer com drone, maluco Com certeza eu vou fazer com drone Ó, eu acho que vai ter que ser com drone mesmo Vou ficar aqui Soltar o drone E é esse aqui mesmo Hackeei Tá Agora eu tenho mais outros pra hackear Vambora Vambora, pro próximo Josh, achei outro celular infectado com zumbi O próximo eu tô por aqui, eu não canto, hein? É? Atualização recente também Que... Dante! Eu não consigo descobrir o que ele tá tentando fazer Será que eu tinha que descer, velho? Eu acho que eu tinha que tá lá embaixo, hein? Aliás, eu acho não, eu tinha que tá lá embaixo Vamos sair do carro aqui, vamos ver se ninguém me mata, né? Beleza, já foi mais um E agora eu vou ter que dar a volta, né? E aqui é a mão única, ou seja, eu vou dar a volta na contramão Mas tá tranquilo Só a polícia aqui não pode me atrapalhar Beleza Eu achei outro zumbi Ah, já tenho saído aqui, ó Tô começando a entender parte do processo dele Tá tentando se espalhar por pontos de acesso infectados Vou ter que dar uma voltinha maior Opa Aprender a dirigir aonde ali Tá organizado como o primeiro código zumbi Mesmo que os sistemas sejam totalmente diferentes Caralho, qual é a dele? Eu vou continuar olhando Falta um, né? Esse cara aqui não tem nada pra ver Tá bom, vamos lá, o drone de novo Bota o drone pra voar, mano Aí, objetivo concluído, pô Ih, tem um saco de dinheiro por aqui, hein? Só que, hehe, é uma zona meio dark, né? No próximo a gente volta aí pra poder pegar esse saco de dinheiro, galera Até o próximo vídeo Valeu!